Eu vi na televisão uma vez, na TV Manchete, faz pouco tempo atrás, que existe dois tipos de competição. Vê se eu tô errado. Eu tenho certeza disso, mas às vezes eu tô viajando. Não sei ainda que tem isso. Tem campeonato de autoterofilismo, que os caras tomam a bomba mesmo, que é a regra, pode tomar bomba e vai lá gigantesco. E tem um que não, que é proibido. Que falam que é o campeonato natural. Eu vi isso. Então, mas esse natural só tem nos Estados Unidos, ele não é muito famoso. Ele é um campeonato assim pra, assim, os Estados Unidos inventa tudo. Tem até campeonato pra criança. Mas esse natural, pouca gente chega no shape, assim. Por isso que não é sucesso, porque é muito mais difícil pro pessoal. É difícil e assim, é um negócio que não tomou muita proporção desse campeonato. Aqui no Brasil, ninguém compete natural. Não tem um campeonato natural no Brasil. Porque assim, não tem checagem nenhuma. Você pode tomar o que quiser. Entrou lá e tá valendo. Você tomou. Todo mundo toma, tomei, claro. Então, explica uma coisa de bomba. Porque eu sei que se você tomar bomba direitinho, com o médico legal, não dá nada, não é isso? Não cai o pênis. Não cai o pênis. Não cai o pipi, né? Não. Pra homem é bem complicado. Tem que ir no médico, porque tem esse lance de, por exemplo, você ficar mais de três meses ciclando, o saco, ele dá uma empedrada, né? Começa a virar uma fibrose. É real isso, né, amor? É. Então, assim, mais de seis meses. Então, o que você tem que fazer? Tem que ter acompanhamento médico, você faz ali seis meses para... O saco, o que acontece com o que? Massagem no saco. Não, você tem que fazer um só ciclo. Fibrosa a... Ele vai diminuindo, assim? É, como chama? A bola, né? A bola do sal, o testículo, o testículo. O testículo, ele fibrosa e aí ferrou, né? Não pode ter filho. Aí o cara fica... Ele fica impotente? Pode, mas, assim, não é... Tem que tomar muita bomba pra isso acontecer. Não é assim, ah, não quer um... Entendeu? Então, mas o negócio da bomba, hoje em dia é muito... Eu acho que hoje em dia é muito mais tranquilo, não é? É, muito. Não é uma coisa tipo, nossa, tô usando uma droga pra ele explodir. Não, eu acho que as pessoas até precisam de mais testosterona. Todo mundo, hoje, precisa de... Precisa ter um pouco mais de testo pra ter qualidade de vida, queimar mais a gordura, ter mais disposição, ter mulher que tenha testo baixo, é médico receita pra ter mais libido. Então, tem muito benefício. Ah, mas tá à vontade? A mulher da Top Term vende aquele negócio lá, como que é, ômega-3!! Ômega-3! Você come raiva ômega-3! Eu tomava ômega-3! Cate lá, gente. iPhone-3 de tubarão! Esse é suplemento. Esse não é anabolizante. E é bom mesmo como ela fala? Ômega-3! É ótimo! Ômega-3 é bom! Ômega-3 é bom! Ômega-3 da Top Oper given. O que você está fazendo?